A maioria de vocês não me conhece, eu sou o Major Brigadeiro Duar Amaral, sou o diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa e chefe da delegação brasileira que participará dos sextos Jogos Mundiais Militares na Coreia. Infelizmente, devido à dinâmica dos nossos deslocamentos para a Coreia e até do plano de alojamento que é estabelecido lá, que são três grandes centros de alojamento de atletas na Coreia, em oito cidades de competição, não lhe será possível reunir toda a nossa delegação de forma que eu pudesse me dirigir a vocês antes do início dos Jogos. Hoje nós estamos coroando um ciclo de quatro anos que se iniciou imediatamente após os Jogos Mundiais Militares na sua quinta edição que ocorreram no Rio de Janeiro, onde fomos campeões. Depois de anos de uma participação, eu diria que sem grandes destaques. Muito investimento foi feito nesses quatro anos. A gente contou com a parceria de diversos órgãos para que aqui estivéssemos, as confederações na harmonização principalmente dos calendários esportivos, planejando juntamente com as comissões esportivas militares das nossas Forças Armadas. A participação dos senhores ao longo de diversos eventos que foi permitindo treinarmos para concluirmos agora nesse ciclo dos Jogos Mundiais Militares. Temos o apoio do Ministério do Esporte, que é bastante significativo e devo citar como bastante importante para que a gente estivesse chegando aqui hoje. É um parceiro nesses quatro anos de fomento ao desporto militar e de suporte material a nossa participação em diversos eventos, inclusive nesses Jogos Mundiais Militares. O nosso agradecimento, o nosso registro. Temos também o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, nessa participação pioneira que teremos de quatro para-atletas, engrandecendo a participação da delegação brasileira nesse momento único dos Jogos Mundiais Militares, onde pela primeira vez teremos o para-desporto inserido no seu contexto. Enfim, eu diria que hoje estamos prontos para participarmos desses Jogos. O mundo inteiro estará olhando para essa nossa competição. Teremos lá 117 países representados, considerando que o SISME tem 134 países. É uma amostragem bastante significativa da importância que é dada a esses Jogos Mundiais Militares pelos integrantes da comunidade do desporto militar e do desporto mundial. Obviamente que esses Jogos são importantíssimos nessa preparação que o Brasil e o mundo estão fazendo para os Jogos Olímpicos de 2016. Conto com os senhores, desejo a todos, nesta viagem, bastante sucesso, bastante concentração, que os objetivos, obviamente institucionais, que nós temos pelo Ministério da Defesa, que estabelecemos junto com as comissões desportivas do Exército da Marinha Neuronáutica e também com a participação de alguns colegas que temos das Forças Auxiliares em nossas equipes, das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros. Esperamos realmente que esses objetivos sejam atendidos e que os objetivos de cada um de vocês sejam atendidos durante esse evento. Seja objetivos estabelecidos para os Jogos Mundiais Militares, seja esses objetivos serem estabelecidos para chegarmos nos nossos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. É um passo extremamente importante. E, realmente, eu espero que, ao final, nós tenhamos essas medalhas que aqui foram distribuídas, são as medalhas dos quinto Jogos, elas compõem o uniforme dos senhores ao final dos Jogos. E eu espero participar de inúmeras, inúmeras cerimônias de premiação, tendo os senhores no pódio, tendo esse coroamento da nossa missão. Que Deus abençoe a todos, proteja a nossa viagem e que tenhamos sucesso nessa nossa empreitada. Boa viagem a todos, nos vemos na Coreia.